Mega operação contra o tráfico de drogas em Campos, região norte e Fluminense. Cerca de 20 pessoas já foram presas. A repórter Milena Macedo acompanhou a ação. Quero ver a tela. O dia já amanheceu e são mais de 30 viaturas na estrada na RJ que dá acesso à cidade de São Fidelis. Os policiais vão cumprir 30 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão. 200 policiais civis de Campos de São Fidelis, da Corregedoria de Recursos Especiais CORE e da 18ª Delegacia do Rio participaram da mega operação Apocalipse. A polícia ocupou o Morro da Chatuba, considerado o QG do tráfico. Muitos moradores ainda estavam dormindo e ficaram assustados. Quando chega assim a gente fica assustado, nervoso. Nesse momento o helicóptero da Corre sobrevoa aqui a comunidade da Chatuba em São Fidelis. A polícia já prendeu alguns suspeitos de envolvimento com o tráfico. Logo na chegada, barulhos semelhantes a tiros. Mas segundo a polícia, os olheiros do tráfico soltaram fogos para alertar os bandidos sobre a presença dos policiais. Nos primeiros minutos, suspeitos foram presos. Esse é o horário em que muitas crianças estão indo para a escola. A gente vê vários adolescentes, estudantes passando por aqui. E a polícia conta com a ajuda dos moradores aqui da Chatuba. Eles fazem perguntas, interrogam essas pessoas se eles sabem alguma pista sobre os traficantes. Os agentes revistaram casas e moradores à procura de armas e drogas. Eles estão contabilizando aqui para saber a quantidade desses entorpecentes. Eu vou conversar com um dos policiais aqui. Onde que essas drogas foram apreendidas? Na casa do meliante que nós encontramos. Não conseguimos localizá-lo, mas encontramos na casa da mãe dele. E ela foi conduzida para cá para a delegacia. Os entorpecentes foram encontrados na casa de um dos gerentes no bairro Matadouro. A polícia pendurou um banner com fotos de cinco chefes do tráfico, sete gerentes e vinte vapores. Nome dado a quem vende a droga. Foram quatro meses de investigação. Muitas denúncias estão chegando. Foram espalhados em toda a comunidade cinco mil panfletos com telefone de denúncia, telefone de denúncia, incentivando a população a denunciar. Eram tantos presos, ao todo vinte, quinze homens e cinco mulheres, que foi preciso um micro-ônibus para levar o grupo. A polícia vai continuar os trabalhos de busca para localizar os outros criminosos. A polícia vai continuar, a população está aqui, ela vai denunciar. E não vai demorar esses dez elementos ali que continuam foragidos, vão estar sendo capturados, vocês vão ter notícia disso aí.